Olha a luz que brilha de manhã Saiba quanto tempo estive aqui Esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Vem bem que hoje vai ter ponto sol Esqueça o que falei sobre o céu Corra muito além da escuridão E corra, corra Não desista de quem desistir Do amor que move tudo aqui Jogue bola, cante uma canção Aperte a minha mão Quebra o pé, descubra o ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra, corra Azul, vermelho, vermelho Espelha a vida vai Passar e o tempo está No pensamento Azul, vermelho, vermelho Melhor a vida vai Passar e o tempo está No pensamento Sem brilha de manhã Saiba quanto tempo estive aqui Esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Pra poder seguir Vem bem que hoje vai ter ponto sol Esqueça o que falei sobre o céu Corra muito além da escuridão E corra, corra Corra, corra Corra, corra, corra Corra, corra, corra Aperto Olha a luz que brilha de manhã 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 Olha a luz que brilha de manhã